A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha. Mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Eu tenho um outro conceito que, assim, pra você conviver com o TDAH num tratado, você tem que ter amor. Se você não amar, você não vai aturar. Não vai. Não vai. Porque é uma pessoa que não tem freio. É uma pessoa que fala o que pensa. É uma pessoa que, muitas das vezes, é inconveniente. É uma pessoa que tem um grande problema no TDAH, Yuri, que é o hiperfoco. As pessoas acham que o hiperfoco é bom, o hiperfoco nunca é bom. Por quê? Porque você tá hiperfocado numa coisa, mas você tá ignorando tudo ao seu redor. A pessoa que tá no hiperfoco, ela tá focada naquilo ali, tem TDAH que vive no hiperfoco, e ela ignora tudo ao redor dela. O objetivo dela é o foco, é o hiperfoco. E, assim, você imagina o dia a dia com uma pessoa dessa. É difícil. Eu me considerava uma pessoa muito difícil. Sim. Eu tive problema de relacionamento interpessoal durante a minha vida inteira. E, assim, hoje eu olho pra minha mãe, eu consigo enxergar muita coisa, né? Eu sei como é. E, assim, o ambiente, ele vai te modulando também, né? É... O TDAH, por ele ser rejeitado, eu já ouvi suas histórias já, né? Ele tem uma tendência a ter a autoestima muito baixa, e isso ele quer chamar a atenção de alguma forma. E aí, ele vai adquirindo várias outras características. E esse ser humano, ele vai desenvolvendo várias comorbidades, né? Que vai, como a TCC nos diz, ele vai criando crenças, crenças centrais, né? Crenças intermediárias. E depois, talvez, porque, assim... Aquilo durante muito tempo, tem até a questão da neuroplasticidade, não? É onde eu ia entrar agora. Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse uma massa de modelar, né? E, assim, na infância, essa massa ainda é bem molinha. Você consegue modelar o ambiente, ele modula muito, né? Você já nasce com a sua carga genética. O que a neurociência nos diz? Que nós somos a soma de gene com ambiente. Você nasce com o seu código genético, com a sua predisposição, mas ele vai se desenvolver ou não, de acordo com o ambiente que você é submetido. É bem dizer isso. Quando criança, a questão da neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? É a forma que o nosso cérebro tem de se moldar e de se modificar. Só que é como se fosse uma massa de modelar. Fazendo analogia, eu gosto muito de usar a linguagem simbólica, de metáfora, porque é de fácil entendimento. Como se fosse uma massa de modelar. A massa ainda está muito molinha, você consegue modelar aqui e tal, só que com o passar do tempo, essa massa vai ficando cada vez mais rígida. E aí para modelar fica um pouco mais difícil. E aí você vai moldando aquele cérebro nesse cenário. Então quando essa massa ficar um pouco mais rígida, vai ser muito difícil. A psicoterapia ajuda, ajuda, mas vai ser muito difícil. Então assim, a gente tem que ter essa consciência. Eu vejo o trabalho que você faz com as mães, porque o TDAH tem que ser diagnosticado lá atrás. Porque adultos com TDAH não diagnosticados, eles já adquiriram várias crenças, eles já formaram boa parte da personalidade, que a nossa personalidade é construída ao longo da nossa vida. Mas até os 25 anos, porque dizem que existem estudos que o nosso córtex pré-frontal só se forma por completo após os 25 anos. Isso dos neurotípicos. Neurotípicos. Isso foi até uma dúvida minha com uma professora na universidade, porque ela levantou que o TDAH tem um delay, ele tem um atraso nessa maturidade do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, como eu já falei, é o gerente do nosso cérebro. Ele que gerencia todas as outras áreas. É uma área muito nobre. É uma área muito cara, energeticamente. E ele se forma no neurotípico, que são as pessoas normais, por volta dos 25 anos. Então, isso quer dizer o quê? Que até os 25 anos você ainda é meio adolescente. Depois dos 25 anos você já começa a entrar na fase adulta. O TDAH demora mais. Então, essa questão da maturidade. O que eu levantei com essa minha professora foi o seguinte. Professora, se o TDAH demora mais, a gente sabe do processo degenerativo que acontece no cérebro depois de uma certa idade. Então, consequentemente, esse processo de degeneração no TDAH vai vir de forma mais tardia. era uma esperança que eu tinha. Ela falou que não. Ela falou que isso aí é comprovadamente científico. Talvez não chegue no 100%. Que não chegue ao 100% e que a gente entre nessa fase de declínio no mesmo momento que o neurotípico. Então, a gente só perde essa fase de maturação. Perde em data. e perde em completude. Não vai ser completa. Exatamente. Exatamente. Mas tem uma esperança. Nem tudo é pessimismo nessa história. Sim. Estudando neurociência, Eu descobri uma aula de potencial de ação. As pessoas não precisam saber o que é isso, mas é uma aula que estuda como é a comunicação de um neurônio com o outro. Eu descobri que, de acordo com o ambiente, esse neurônio se modifica. De acordo com os estímulos externos, esse neurônio se modifica. Ele pode diminuir canais químicos de sódio, de potássio, ou aumentar. Ele pode diminuir ou aumentar a quantidade de receptores de determinados neurotransmissores ou não. Então, eu pensei comigo. Eu falei, bom, se o neurônio tem essa capacidade, os neurônios ali da via mesocortical e do córtex prefrontal, onde o TDAH tem deficiência, eles também podem, via neuroplasticidade, se modificar. E aí, eu me aprofundando mais em relação a isso, inclusive, o próprio Fábio Perin, quando ele vier aqui, você pode... Ah, eu vou fazer oito horas de podcast. Ele diz que ele tratou o TDAH dele na natação, contando azulejo do fundo da piscina. Caraca, velho. Ele não toma medicação, não toma mais nada. Existe uma técnica hoje chamada neurofeedback, que você deve conhecer, que é justamente isso. Eu conheço, mas nunca fiz. Você treina o seu cérebro com ondas magnéticas, computador, uma máquina que bota... Você treina o seu cérebro, que é justamente para estimular essa neuroplasticidade. Por quê? O medicamento, Yuri, ele te estabiliza. Temporariamente. Isso. Temporariamente. Agora, você precisa ensinar o seu cérebro. Inclusive, eu estou até desenvolvendo... O cérebro é um músculo, né, cara? Sim. Sim, ele tem essa capacidade de se transformar. Então, assim, eu não sei se isso... Acho que não é divulgado por outras intenções, né? Talvez a indústria farmacêutica ou não, não sei. Mas... E o Fábio provou isso, né? O Michael Phelps também, né? O Michael Phelps tinha TDAH. Sim. E ele tratou o TDAH na piscina, né? Então, existem outras formas como neurofeedback e tal, mas eu acredito... É um conhecimento ainda empírico, mas eu acredito que é possível você tratar o TDAH com terapia. Com técnica, com treinamento, né? Eu acredito nisso. E eu estou construindo um protocolo que mais tarde eu vou lançar uma mentoria passo a passo, né? Com acompanhamento, né? E assim, com resultados, com gráficos, com demonstrativos de que é possível você tratar o TDAH sem o medicamento.